Vou jogar uma bomba na mesa. Jogar bitcoins. Eu tenho também. Mas o que você acha do bitcoins? Ah, é especulação total, né? Eu acho especulação total. É fé, eu tenho fé. Então, mas e aí? E você, mano? Deve achar diferente. Não, eu acho que é... O bitcoin o que é? É uma tecnologia. Boa. Então ele é uma fonte de você colocar recursos que depende da sociedade estar cada vez mais tecnológica. É fé também. É que tem uma tendência. Não tem a esperança de que isso seja usado em um momento. Eu não creio no bitcoin, cara. Eu acho que tem a esperança. Mas o bitcoin já perdeu aquela independência que ele tinha. O problema é que o mundo está indo para o caralho. Esse é o problema. Você tem um monte de criptomoedas agora. Mas a bitcoin está caindo junto. Você tem centenas de bitcoins. Jamal vai ter que falar um monte. Mas, cara, eu não consigo confiar no bitcoin como uma moeda. Mas você confia no real. Mas aí que está. O real tem um... Alguém te falou que é... Se um país entra na... Não tem laço nenhum. Se a Rússia invade o Brasil. A Rússia invade o Brasil. A Rússia invade o Brasil. É ali que você tem o... Deixa eu ver... Se a Rússia invade o Brasil. Tá. E corta toda a nossa... Não invadir porra nenhuma, tá ok? Sim, mas se invadir. Eu sou amigo do Putin. Eles têm bomba atômica. A gente não. A gente tem o samba. Tem mulata, porra. Não, não. Do dia para a noite a nossa moeda vai para o saco. Os caras vão lá e eles jogam uma bomba em cada hidrelétrica brasileira. Certo. Tá bom? Não precisa de uma bomba nuclear. Qualquer bomba. Só para destruir a... A gente tem empacotoar, porra. Acaba com a nossa energia. Cai toda a energia. Cai a internet. Acabou o bitcoin. Cadê o seu dinheiro? Exato. E o bitcoin vai junto. Exato. Esse é o problema do bitcoin. Ele não é... Ele é um ativo que depende da sociedade estar cada vez mais equilibrada e sensata. Mas você não guarda no seu computador? Não é essa. Mas se você não tiver energia, como que você vai pegar a sua grana? E mesmo assim, você vai trocar e vai fazer o quê? Não, a merda é o seguinte. Mas aí é um cenário muito. Vamos provocar. Mas no caso dele, no caso do Petri, eu acho que ele pensa igual, por exemplo, quem está na Argentina. Porque a Argentina, por exemplo, a moeda desvalorizou muito rápido. Sim. Então, se você tinha a moeda guardada em casa, você se lascou. Qualquer lugar. No banco, qualquer lugar. É, porque hoje você... O preço argentino... Hoje, tipo assim, hoje você pode guardar o real no seu colchão, que ele vai perder, mas ele não vai perder agressivamente... Sim. Como ele vai perder na Argentina. Na Argentina. A inflação está chegando em 100. Ao ano. Entendeu? Então, acho que... Cara, 100 ao ano. O seu pensamento é mais ou menos isso, né? Você ter o Bitcoin, ele não sofre a inflação. Nesse sentido, o Bitcoin ajudou. Porque ele é uma moeda mundial. Vamos dizer assim, mas ele acompanha o S&P dos Estados Unidos. Ele está acompanhando normalmente as quedas. Ele é a mundial, mas ele depende... É, quando o governo americano faz aquelas coisas de juros, aumenta os juros, o Bitcoin cai. Então, ele começou a acompanhar algumas coisas reais. Mas tem o lance de três baleias. Você tem três baleias asiáticas, que ninguém sabe quem são. Uns os caras acham que é o próprio dono lá, o cara que criou o Bitcoin. Manipula o mercado. É que ele manipula o mercado. Ele vai lá e compra um monte, vende um monte. Mas aí o lance é tudo estar na dele. Tem três baleias ali que manipulam o mercado. Mas os caras que investem pesado em Bitcoin, conhecem, eles têm acesso aos gráficos dessas baleias. Eles sabem o que as baleias estão fazendo. Eu acho assim... Eles acompanham o movimento da baleia. Daí eles ganham nessa. É, mas é poucos, né? A galera, o afegão médio está fundido. Mas a descida é tão agressiva assim. Muito, às vezes 30%. É, vou lá. O Bitcoin caiu 70%. Está quanto agora? Está 10 mil dólares? Quanto é que está? 10 mil, 20 mil, quanto é que está? Está 18, 20. Ele caiu, você já abre aí o Bitcoin. 18, 20. Chegou acho que 40 mil, 60 mil. Isso que eu ia falar. 60 mil dólares. Agora que caiu, só eu compro mais. É. Porque uma hora vai voltar para aquele teto, entendeu? Eu não sei. De novo, eu só... Bota BTCUSD, vai aparecer. Dólar, põe dólar. Deve estar uns 18 mil dólares, é isso? 19 mil. 19 mil. Ele está batendo 18, 20 mil. Mas põe o gráfico de um ano. Põe de um ano. Esse 19 mil é dólar. É dólar. Olha isso, cara. Caiu 60% no ano. Põe 5 anos, põe 5 anos, põe 5 anos. Olha isso, cara. É, com 5 anos ele ainda estava vendo. O Madeu entrou em qualquer área aqui. R$65 mil ali, põe ali, Coca, ali. Não, ali, ó. Foi 60 no Pico. No Max. Ali, no gráfico. Aí, ó. Foi 60. 64 mil, cara. Ué. Aí você cai para 18. Aí compra, mano. Especulação, especulação. É, tipo, todo mundo acha que o Bitcoin vai uma hora... Aí o cara, galera, vamos comprar esses gráficos aí. Tem o Elon Musk, que eu lembro que... Não, foi o Dogecoin. Aí eu acho que foi ali, ó. Acho que foi no segundo Pico ali, ó. Mas o dele foi o Dogecoin. Não foi o Bit, né? Não foi o Bitcoin? Foi do cachorrinho, né? Foi do cachorrinho. Dogecoin. Foi do cachorrinho? É. E, ó, não é uma moeda segura. É uma moeda que, tipo, o Elon Musk tem o poder, com a influência dele, de manipular esse mercado. Isso é verdade. Tem, sim. Então, não é seguro ainda. É um negócio que vai ter muita oscilação. Para mim, ele estava seguro ali embaixo, ó. Aqui? Ali embaixo, ali, ó. Ele estava, sei lá, estava oscilando, mas... Petri, quando é que você conheceu o Bitcoin? Agora eu vou te contar uma coisa, você vai morrer do coração. Eu conheci o Bitcoin com o Daniel Fraga. Lembra desse cara? E ele falava, compra, compra. Quanto era? Esse cara é um mito. É um mito. Era centavo. Cara, eu conheci... Só que ele falava, compra, compra. Eu ficava, como é que eu compro essa coisa? Eu nunca comprei. Eu também, não. Quem comprou por causa dele, está com a vida resolvida. O que eu acho legal de você palestrar... Ou brindeu antes quando viu a primeira queda e falou... Mas ganhou uma bolada, né? O que eu acho legal de você palestrar e dar treinamento, você conhece uma galera que é... É tipo quando... É que nem eu falo. Eu falei que eu tinha inveja de quem faz podcast, porque você conhece uma galera, cara, que dificilmente você conheceria. E você ouve coisas que dificilmente você ouviria. Eu conheci... Você estava com a gente já, Renan? Em 2014, não? Não. 2014, cara. 2014. Custava 400 dólares um Bitcoin. Eu só não comprei o Bitcoin porque eu gosto dessas coisas de arriscar... Só para brincar. 400 dólares, cara. É que o cara não conseguiu. O cara era tão tecnológico que ele não conseguiu explicar o que era o Bitcoin. Ele ficava... Não, porque tem a mineração e tal. Tá, mas por que eu ganho? Não, porque os computadores vão fazer cálculos, vão te pagar. Eu falo... Tá, mas por que eu... E o cara não conseguiu. 400 dólares, cara. Em 2013... O Daniel Fraga era bem antes. Era centavo. Antes que eu lembro. Nossa, eu assisti bastante o Daniel Fraga. Imagina isso, cara. O Daniel Fraga, eu assisti na época em que ele esculachava o Lula. E eu falava... Caralho, Daniel, você é exagerado para caralho. Eu comprei... Juro para você, velho. Deu para falar assim... Pô, exagerado para porra. Quando eu comprei... Eu comprei um Bitcoin. Eu comprei um Bitcoin quando estava a 20 mil. Aí foi a 30. Eu fiquei felizão. Aí caiu para a 26 e eu vendi rapidinho. E falei, não quero mais saber isso aqui porque eu estava ficando louco. Porque todo... Aí eu ficava assim. Lembra, Daniel? Ah, então esse é o problema. Tem que esquecer. Porra, cara. Tem que esquecer. Eu ficava olhando, olhando, olhando. Eu falei, ah, não, cara. Compre, esquece. É um buy and hold, né? Daqui 15 anos eu vejo o que aconteceu. Esse é o meu negócio. Eu não fico olhando. Eu tenho aqui, mas eu não fico olhando. Então, a essência desse argumento é que um dia o Bitcoin vai ser tão melhor para os usuários que ele vai ser... Tipo, em termos de tecnologia, eu acho fantástico. Você tem uma moeda mundial sem uma pátria... Sem ninguém manipulando para caralho. É, foda. Sem um ditador, sem um maluco, sem qualquer ministro da economia. Teoricamente, né? Teoricamente que é do caralho. Teoricamente. Uma moeda única mundial. O problema é... Mas aí os próprios países vão ferrar com ela, porque vão perceber isso. Eles tentam, eles tentam. Não, mas o país não tem como ferrar. Eles tentam, mas não conseguem. Não tem como ferrar. Tem, ou se tem. Não consegue, não consegue. Cara, eles controlam os provedores de internet. Ou seja, todo o IP está sob o controle do Estado. Se o Estado quiser bloquear o IP, ele bloqueia o IP. Mas sempre tem um jeito. E aí, boa sorte você entrar no site que só a grana está lá. O monarca está falando do nosso... Tá, mas desde que eu assisto... Imagina a China da vida. A China já tentou reglamentar, não consegue. A China, ela comando o teu cu. Porque tem uns três baleias que ninguém sabe quem que é. Eles não conseguem, já tentaram. Os grandes donos de Bitcoin, ninguém sabe quem que é, cara. Tem três caras gigantes que ninguém sabe quem que é. Sai notícia o tempo inteiro dizendo que a China vai reglamentar, aí o Bitcoin é uma queda, mas nunca consegue. É muita doideira. É muito descentralizado. Agora o monarca trouxe uma coisa muito foda, que é o seguinte, o Estado de Energia não é o meu. Para mim já não é o meu. Mas a lógica da ação é a mesma. Tu compra tendo fé de que aquela empresa vai dar bom daqui a 10 anos. Não, é, com certeza. Só que é mais palpável. Ou vende achando que ela vai dar ruim, né? Não, é, exato. Mas a lógica é a mesma. É que uma empresa você pode ver o caixa dela, você pode ver onde eles estão investindo. E é o que eu quero que eu já mal faça. Por isso que eu falo para ele, eu falo, ah, não pegue. Isso é legal. Isso é legal. E eu quero sempre você saber o que está rolando. Fica cinco, legal. Cinco. Acompanha cinco. Cinco. Pega as mais picas lá. Entendeu? As empresinhas boas. E deixa ele brincar com três. Compre banco e energia. Energia, comida e banco. Isso. Eu brinquei com o oi. Eu cheguei a ganhar três vezes mais o oi. Eu paguei 70 centavos e vendi a dois. Você entendeu? Mas aí tu está no swing, né? É loucura. Não é para segurar. Cinco, eu botei e esqueci. O meu, a minha pequena parte da carteira está em Bitcoin. E hoje eu nem vejo mais. Que é o que se der merda, eu estou fodido. Hoje eu já deixei um cara para ver. Eu não estou fodido. Compra ouro também. Eu estou no fundo de ouro também, mas ouro só cai. Está caindo? O tempo inteiro. Porque durante os anos ele só subiu. Você tem vários monitores na sua casa? Não, não. Que nem o Vitorinho. Não, não. Você vira para cá e tem monitores? Cara, você não foi não. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark para não perder nada. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Segue a gente lá.